Seguindo viagem, saímos de casa mais ou menos, eram 15 para as 6, apesar de ter levantado 4 e pouca, mas sabe como é que é para sair com a criança. Estamos na Niterói e Manília, passamos por uma neblina, um local muito cheio de neblina, agora que o tempo está dando uma melhorada. E seguimos viagem, já abastecemos, ainda vou quase gravar um vídeo sobre o abastecimento, sobre o cilindro, até agora só pagamos R$ 4,20 da ponte de pedágio, também vou falar aqui sobre os pedágios ao longo do tempo. Ontem abastecemos R$ 100 de álcool, e o cilindro todo, que é de R$ 16,00, também está todo, vamos ver até onde a gente consegue chegar com o cilindro. Estamos alvando um cilindro de gás, e vamos ver até onde a gente consegue ir, antes de passar para o combustível livre. A gente parou no último posto, que temos aqui no Rio Bonito, que tem GNV, a gente vai completar o restante, antes da Via Lagos, a gente vai completar o restante do gás, né, do cilindro. E estavam quantas bolinhas, amor? Estavam? Três. Tem três bolinhas, a gente vai completar, para poder, porque a gente está no último posto. O próximo agora é só em Campos. Até assim que eu chegar em Campos, eu passo o endereço, vou registrar o endereço do próximo posto a gás, quantos quilômetros são.